Olá pessoal, caçadores do Sonho em Ação Através Olha lá a casa que a gente gravou agora e vocês viram ela provavelmente em um outro vídeo, se já está no canal Muito bonita daqui, né? E agora a gente vai fazer essa casa, que é do mesmo proprietário Tem até geladeira ali dentro ainda, olha, está caída uma parte, uma parede aqui está caída, o resto está em pé E depois, o vizinho aqui falou que são gente boa, que acho que não vai ter problema Olha lá no fundo, o vizinho, lá tem outra casa, aí eles moram na Nova O pessoal às vezes pergunta, mas por que não reforma? Porque sai mais fácil fazer uma nova do que reformar antigo Sai mais barato, deveria ter um programa do governo, alguma coisa assim Para incentivar, para ficar, por causa, vai voltar para o turismo Entendeu? Mas é Isso aí tem que ir só desenhando num papel, senão as pessoas não entendem às vezes, né? Os responsáveis por isso tudo, né? Olha aí, gente Isso aqui é um dinossauro, que eu digo sempre Olha, aqui tinha uma área antiga, ó Uma área muito antiga Que era do porão, ó Olha só, a áreazinha Né? Aqui eu nem vou conseguir andar nessa parte aqui, ó Olha, uma foto lá em cima Foto antiga lá pendurada ainda Tem um bidê daqui do banheiro Geladeira, dois sofás Dois sofás antigas, ó Que coisa, né, gente? Dá uma volta ao redor primeiro Depois a gente vai, aquela parte ali dá para entrar, ué Olha, uma olhada ao redor para vocês verem também Então essas três casas antigas Aquela lá agora está em restauração, né? Mas estavam as três abandonadas Ficou onze anos abandonada aquela casa Eu ainda disse Eu ainda falei para ele Pena que a gente não veio antes Porque esse tio é bem abandonado Era legal de filmar também, né? Ele disse que tu não teria achado a casa Estava no meio do mato Então a gente sempre chega na hora certa, né? Se é para ser, vai ser Alguém um dia me dizia isso Eu tinha raiva dessas palavras Porque o cara é teimoso, né? Então tem que ser, né? Não, se é para ser, vai ser A gente sempre chega na hora certa Aquela casa lá é linda também A farola é lá de baixo Aí tem madeira já guardada também As madeiras preservaram já alguma coisa Estilo em chai mel e de madeira Olha, está bem organizado Achei que ia estar bagunçado o porão Mas não está não As caixas de abelha Tem madeira já guardada Aqui a madeira Com umas madeiras embaixo Para não pegar a umidade Tudo empilhadinho, bonitinho Só que ela está meio Não sei não Ela está meio Ela está meio delalada aqui Não sei se isso aqui Aqui é só reconstruindo toda Bati a cabeça Aqui é de pedra Olha aqui, ó A escada vindo de baixo Escada Vai para dentro da casa, ó gente Ó, agora estou do lado de casa Do sofá Vou no outro quarto Isso aí Tem uma Olha aqui O bebê de remédio Passarinhos fazendo ninho Olha a gritaria dos É pica-pau É pica-pau É papagaio Os periquitos em algum lugar Deixa eu dar a volta por aqui Está limpo ali Então posso ir Mostrar toda a rodada Para vocês Olha a janelinha que eu botei O vidro remédio É uma janelinha bem pequena Aqui também tem janela Gente, olha desse lado Antiguidade dessa casa Caraca, daqui vai dar uma foto show, hein Todos os vídeos quebrados Provavelmente esse tempo que eu abandonar Talvez veio Veio crianças aí Ou jovens Alguma coisa Ou até Às vezes a gente se surpreende Ou até adultos, né Que vem jogar pedra Vamos entrar aqui Tem que cuidar Aqui, olha só que linda Essa casa O jeito dela Aqui é uma sala Aqui tem uma salinha bem pequena Acho que é uma salinha Uma sala Com a área Aqui, né Provavelmente Essa parte Que é de madeira Que está caída Era a cozinha Aí, olha Só a toita, né Ah, tem um armário Todo desmontado Aqui Esse armário aí É antigo Só que Não tem mais solução Já Já era Tem um colchão aí No chão Só que Alguém usou Pra Dormir aí Últimos tempos Ah, olha aqui Olha que tem Aí Vou botar as coisas Em cima Pra pendurar a roupa O foro Tá todo podre Também Olha a parede Como cedeu Olha a distância Que tá a parede Vamos ver se tem Alguma coisa No sótão Porque eu acho Que não tem Escada pro sótão A gente vai espichar Aqui E vocês vão Conseguir ver Tem nada No sótão Né Garrafas de cerveja Olha a imagem Né, gente Eu só não entendi Ah, não Mas é É por lá Eu não vou conseguir Porque tem esse outro Quartinho Mas é o que eu mostrei Lá debaixo Lustinho Olha a antiguidade Dessas madeiras Aqui Pintar de verniz Escovar Lá bem Pintar de verniz Né Aqui tem uma Uma porta dupla Dessa área Aqui Eles viam O vizinho Olha o tucano Esse barulho É tucano São tucano Eu adorava Ver os tucanos Fiquei muito decepcionado Com eles Quando eu fiquei Sabendo que eles Matam os filhotes Dos outros passarinhos E comem eles E aí O que que É a lei da selva Né É a natureza Né Mas a gente Se decepciona Com o pássaro Aí a gente Pensa assim Mas que coisa Eu não podia Comer outra coisa Também Né Mas a gente Também mata o frango Para comer Também não tem Nada no soto Então é isso Gente Se inscreva No canal Quem não for Inscrito Compartilhe Com os amigos E não esqueça Do meu like E até o próximo Vídeo pessoal Vídeo pessoal